Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, eu espero que estejam todos bem aí. Vamos para a nossa aula de ciências? Eu sou a professora Santina e hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou convidar aqui para participar das nossas aulas a professora Franciane. Seja bem-vinda, professora Franciane, que vai nos acompanhar agora aqui no terceiro ano. Olá, professora Santina. Olá, do terceiro ano. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. A primeira coisa que nós vamos fazer, vocês notem aqui. Olha, nós estamos num distanciamento e de máscara. Agora, para a gente poder, né, dar a aula, nós vamos tirar a máscara. Só que antes nós vamos passar um pouquinho de álcool nas mãos, né? Opa! E aí, nós vamos tirar as máscaras com cuidado e dobra com a parte interna, não é? E a gente guarda, né, para depois nós colocarmos novamente. Olhem aqui. Lavar as mãos sempre. A todo instante que vocês estiverem em casa, lavem as suas mãos. Utilize água e sabonete ali. E uma outra coisa importante, se precisar sair, usar máscara, tá certo? Não esqueçam da máscara. E conforme as aulas passadas, de forma correta, cobrindo o nariz, a boca. Tudo bem aí? Combinados assim? Então, muito cuidado aí. Gente, vamos para a nossa aula, não é? Olhem aqui. Primeira coisa, os materiais. Como estão ali? tudo preparadinho? O caderno ou as folhas de papel, o lápis, os lápis de cor, a borracha, o apontador. Todos os materiais já estão ali prontos para a nossa aula? E também aquele lugarzinho ali especial que você assiste todos os dias às aulas e também faz as suas tarefas. já está tudo certinho aí? Com os materiais e tudo pronto? Podemos começar? Então, para quem já está tudo pronto, podemos colocar já a data de hoje e aula número 5 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você se organize e eu já volto. para quem já está tudo pronto, podemos colocar já a data de hoje e aula número 5 de ciências. E aí E aí Tudo certinho? Estão prontos para começar? Então, vamos lá. Começando por relembrar as aulas passadas. Lembram da aula passada que nós estudamos o som? Lembram? Que nós falamos que o som está em todos os lados. Lembram? Lembram que ele é tridimensional? E nós estamos cercados de sons, né? De animais, de carros, de buzinas, de músicas, de barulhos, de ruídos. Não é verdade? Lembram também que eu mostrei para vocês aquela câmera dentro do violão e nós conversamos um pouquinho sobre o que é o som? Que é uma forma de energia vibratória que se propaga como onda mecânica tridimensional em um meio material. Nossa, que complicado tudo isso, né? Então, significa que o som é uma forma de energia que faz com que se vibre, né? O material ocorre por meio de vibração, o som. E ele se propaga em todas as direções. No meio material, vocês lembram? Ou é no ar, ou é pelo barbante. Estão lembrados daquela atividade que nós fizemos na aula passada? Vejam aqui, lembram daquele dos barbantes pendurado e um garfo pendurado no barbante? Você fez esse experimento? Escutou? Que som maravilhoso que é veiculado ali por meio do barbante? Muito legal. Se você não fez, faça esse experimento que é muito legal de você escutar, não é? Outra coisa também que nós estudamos na aula passada foi sobre de onde vem o som. O som, ele vem de uma fonte sonora e muitos corpos podem servir de fonte sonora. Para isso, eles precisam ser capazes de vibrar. Lembra que o som é vibração. E lembram também que nós falamos que é necessário, então, três coisas importantes. Olha aqui, uma fonte sonora, um meio para o som se propagar e um receptor. Então, no nosso caso, somos nós, né? A nossa orelha que vai receber o som. Falando em orelha, eu gostaria aqui de retomar um pouquinho a anatomia da nossa orelha. Olha só esse desenho que bonito, mostrando aqui várias partes, não é? E eu só queria destacar algumas partes importantes. Não precisa se preocupar com tantos nomes, não. Mas, observem aqui. Hoje em dia, tudo nós chamamos de orelha. Então, temos orelha externa, orelha média e a orelha interna. Apesar de que, vocês sabem que as pessoas chamam ainda de ouvido. Teve mudança, agora é orelha. Mas, tudo bem falar ouvido, não tem problema, tá? Mas, é bom você se atualizar. Então, a orelha externa é o pavilhão onde, ali, né? É cartilaginoso, que a gente coloca o brinco, né? E onde o som é captado. A orelha média é onde está aqueles três ossículos. Lembram que eu falei na aula passada? Que é o martelo, bigorna e estribo? Olha lá. São três ossículos que vibram. Quando o tímpano recebe o som e vibra também. E, depois, a orelha interna, onde está ali aquela que nós chamamos de cóclea e os nervos. Depois que o som chega ali, ele vai para o cérebro. E, lá no cérebro, é que ele é interpretado. E, aí, nós dizemos, Ai, que som irritante. Ai, que som legal, eu adorei. Ai, que som suave. Ou faz lembrar de alguma coisa, não é? Então, nós recebemos o som pela orelha. E o cérebro interpreta o som. Entenderam, gente? Muito bem. Então, para terminar, assim, de entender um pouquinho mais como que a nossa orelha funciona. Eu trouxe aqui um vídeo que vai explicar bem direitinho como que funciona a audição, né? Que é o sentido percebido ali pelas nossas orelhas. Vamos assistir a esse vídeo, então? Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ocicular comece a se movimentar. A cadeia ocicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ocicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que podem causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve à moderada à perda auditiva total. Em geral, há três tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. E aí, vocês viram que bacana que é, né? Por dentro da nossa orelha. Eles chamam de ouvido, mas não tem problema, tá? Então, observem aqui essa imagem, não é? Que já foi mostrada na aula passada. Então, o som, ele chega até o tímpano, e aí o tímpano vibra, olhem lá. Daí, os três ossículos vibram, vai lá para a cóclea, e a cóclea leva para o cérebro, onde nós interpretamos. Observaram ali o desenho, o esqueminha? Fica bem interessante, não é certo? E aí também, gente, nós fizemos esse experimento para mostrar como que funciona o tímpano, lembra? Vocês fizeram esse experimento aí, fica legal também de fazer. E por último, a tarefa. Lembram da tarefa? Que era para você desenhar a sua orelha, fazer um desenho da sua orelha, observar como ela é, e escrever quais os cuidados você tem com ela. Você fez? Eu espero que tenha feito ali, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os cuidados com as orelhas, tá bom? Então, alunos do terceiro ano, dando continuidade ao assunto que a professora Santina já conversou com vocês, sobre a importância do som, a gente vai falar sobre a importância do cuidado com a nossa orelha, tá certo? Então, ela explicou durante a aula que o nosso órgão responsável por estar recebendo o som é a orelha. E a gente vai falar sobre os cuidados que nós temos que ter com as nossas orelhas, tá certo? Principalmente com relação à higiene. Então, agora eu vou mostrar para vocês três situações de como que nós devemos limpar a nossa orelha. Ah, professora, eu sei, eu sei. Ixi, desde pequenininha eu sei como é que limpa a orelha. Hum, será mesmo que você sabe? Será? Hoje a gente vai verificar se você está sabendo bem, hein? Tá certo? Então, aqui, gente, tem três imagens, tá? Há três pessoas limpando a sua orelha. Qual dela será que está correta? Será que é com o dedo? Será que a gente limpa a nossa orelha com o dedo? Será, gente? Será que a gente pode limpar com o dedo? Não pode. Não podemos limpar a orelha com o dedo. Por que a gente não pode? Gente, porque na ponta do nosso dedo nós temos a nossa unha, tá certo? A unha, ela pode machucar a nossa orelha, tá certo? Então, nós não podemos limpar a nossa orelha com o nosso dedo desprotegido, tá? Porque a orelha, né, pode ficar, né, machucada ali por causa da nossa unha. E agora? Será que a gente pode limpar com a toalha ou com a haste de algodão? Qual será o jeito certo de estar limpando? Ah, eu acho que tem alguns que já estão falando. Ai, professora, eu sei a resposta. Provavelmente vai estar pensando que o jeito certo é limpar com a haste de algodão. Até porque ele é vendido no mercado pra isso, né? Pra gente limpar a orelha. Mas será que está certo, gente? Será que a gente pode limpar com a haste de algodão? Não pode. Nossa, professora, como assim? Sempre limpei a minha orelha com a haste de algodão. E agora você vem dizer pra mim que está errado. Está errado, gente. Por que não podemos limpar com a haste de algodão? Porque ela é ponte aguda. E se a gente introduzir demais essa haste de algodão, a gente pode prejudicar ali a nossa orelha. Tá certo? Então nós não podemos usar nem a haste de algodão e nenhum outro objeto que seja ponte agudo, gente. Que tenha algum tipo de ponta. Tá certo? Porque se a gente colocar esse objeto dentro da nossa orelha, pode estar prejudicando, pode estar machucando ali o canal da nossa orelha. Tá certo? Médico, gente, pode estar utilizando algum material pra fazer, pra avaliar ali a condição da sua orelha. Mas ele é um médico, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Nós, no nosso dia a dia, não podemos. Tá certo? Então, qual sobrou? A toalha. Tá? Então, o jeito certo, gente, de limpar a nossa orelha é com a toalha. Então, após o banho, pego a minha toalha, tá certo? Coloco assim, em cima do meu dedo e limpo a minha orelha. Tá certo, gente? Fazendo isso já é o suficiente pra você fazer a higiene da sua orelha. Tá ok? Não precisa fazer nada além disso. Tá certo? Então, importante, hein, gente? Ensine os pais de vocês, ensine os seus irmãozinhos, ensine o vovô, ensine a vovó, tá certo? A maneira certa de estar limpando a orelha. Então, continuando, gente. Cuidados, outros cuidados importantes que a gente precisa ter com a saúde da nossa orelha. Devemos lavar a orelha durante o banho, tá certo? Tomei banho, lavei o meu rosto, limpo a minha orelha, tá certo? Depois do banho, com a toalha, eu vou secar somente por fora, tá certo? A cera da orelha, gente, ela tem uma função muito importante, tá? Então, ela não é um problema, tá certo? A função dela, gente, é estar protegendo a nossa orelha, tá? Então, a cera, que a gente chama também de cerume, tá certo? Ela tem a função de evitar que água ou alguns outros micro-organismos acabem entrando dentro da nossa orelha e causando alguma doença, tá certo? É importante que a gente tenha essa cera, tá certo? Para fazer a proteção ali da nossa orelha, tá ok? Então, qualquer objeto pontiagudo que a gente utilize para tentar limpar a orelha é desnecessário e também é muito perigoso, tá certo? Porque a protease de algodão, gente, se eu introduzir ela dentro da minha orelha, eu posso estar empurrando essa cera, tá certo? E essa cera começar a machucar ali a região da minha orelha, tá certo? A região responsável para a gente estar captando o som, tá? Então, por isso que não precisa utilizar nada pontiagudo para limpar a orelha, tá? Somente a toalha após o banho, já limpando ali por fora já é o suficiente, tirando aquele excesso de cera já é o suficiente, ok? Então, falamos de higiene, tá? Da orelha. E agora a gente vai falar de um outro problema que pode causar, né? Alguma, com o passar do tempo, causar problema na minha audição, que é a questão do barulho, gente, tá? Então, barulhos externos também podem prejudicar a minha orelha, tá? Então, aqui, gente, tem três imagens, tá? De três locais diferentes. E vocês vão me dizer qual desses locais é prejudicial à saúde da minha orelha. Qual será, gente? Na primeira imagem, nós temos uma pessoa, algumas pessoas, uma biblioteca, tá? A biblioteca é um local onde geralmente tem silêncio, né? As pessoas estão fazendo leitura e as pessoas precisam de silêncio para poder fazer a leitura, tá certo? Na segunda imagem, nós temos uma festa, né? Um show. Esse show, provavelmente, tem bastante barulho, né, gente? Bastante caixa de som e som bem alto. E depois, nós temos um local para jogar videogame, tá certo? Um desses locais que é prejudicial à saúde das minhas orelhas. Claro, né, gente? Começando ali pela festa, né? Então, pelo barulho muito alto da minha festa. E também um local, né, onde tem videogame, onde as pessoas jogam videogame, que geralmente o som, o barulho é muito alto, tá certo? Nossa, professora, mas então a gente não pode mais ir numa festa? A gente não pode jogar videogame? Não, gente. Não é isso que a professora está dizendo. Você pode frequentar esses locais, você pode jogar o seu videogame, mas por um curto período de tempo, tá certo? O tempo suficiente para que não prejudique, né, as suas orelhas. Você já se sentiu incomodado com algum barulho? Já aconteceu, assim, de estar com barulho e aquele barulho está te incomodando, está te irritando? Você conseguiria dormir tranquilamente com uma música bem alta? Será que você consegue dormir, assim, bem tranquilamente, com um barulho de música ou da televisão muito alto? Por que será que a gente não consegue? Por que é tão difícil a gente conseguir dormir e relaxar se tem algum barulho muito alto próximo da gente? E que falam os sons em excesso podem influenciar no cotidiano das pessoas, de outros animais e até das plantas. Nossa, professora, até das plantas, sim, até das plantas, gente. Então, o barulho em excesso prejudica todas as pessoas, todos os seres, tá certo? Então, por isso que a gente tem que aprender a controlar e a cuidar da saúde das nossas orelhas. Então, aqui, gente, eu coloquei um videozinho para vocês falando sobre Aumente o som, mas não muito, para ouvir este vídeo, tá certo? Prestem atenção que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, certo? Aumente o som, mas não muito, para ouvir este vídeo. E aí, gente, conseguiram entender este vídeo? O que será que ele significa? Você conseguiu interpretar certinho? Vocês perceberam que o ovo, ele quebra? Por que será que ele quebra? Com o que ele está sendo comparado quando ele quebra? Para quem não percebeu, para quem não prestou atenção certinho, a gente vai assistir de novo, tá? Prestem atenção. Transcrição ecrã no canal. E aí, pessoal. Tchau, tchau. Perceberam, gente? Então, ali nesse vídeo, ele está mostrando qual é a forma segura de a gente estar escutando uma música, um vídeo, alguma coisa no fone de ouvido. Tá certo? Então, sempre deixar num volume constante e que seja, gente, tranquilo, tá certo? E que ele seja o suficiente para a gente não estar prejudicando a nossa audição, tá? Então, vocês perceberam ali que começou a aumentar muito o volume e naquele volume começa a prejudicar as nossas orelhas, tá certo? Então, ali, aquele ovinho quebrando significa que aquilo começa a prejudicar ali a função das nossas orelhas, tá certo? Então, continuando, gente. Como eu falei para vocês, existem alguns fatores externos que podem prejudicar também a nossa audição, tá? E isso a gente precisa aprender a cuidar. Não é fácil, eu vou falar para vocês, tá? Mas tem que partir de cada um, tá certo? Até porque é a sua orelha que está sendo prejudicada. Aqui vão algumas dicas de como que nós devemos cuidar da saúde da nossa orelha, mas quando envolve o ambiente externo, tá certo? Então, algumas dicas que a professora vai explicar para vocês. Não escute música nem televisão em volume muito alto, tá certo? Então, evita, gente. Ao máximo que você puder, tá certo? Então, sempre um som que seja confortável para a saúde das suas orelhas. Os fones de ouvido, apesar de muito úteis, podem ser prejudiciais se usados de forma inadequada. Ai, professora, então a gente não pode usar o fone de ouvido? Pode, gente, mas por um curto espaço de tempo, tá certo? Então, você escuta um pouquinho, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, tá certo? Vai brincar e depois você volta a usar o fone de ouvido, tá? Não usar ele em volume muito alto, né? Como está mostrando ali, né? A chargezinha ali do rapaz. E também não por um espaço muito grande de tempo, tá certo? Mantenha o volume do fone em um nível que seja possível escutar o ambiente à sua volta. Isso aqui é muito importante, tá? Então, por mais que você esteja ali concentrado no seu jogo, na sua música, você tem que estar prestando atenção no ambiente à sua volta. Se alguém falar com você, se o telefone tocar. Então, sempre num volume, gente, que você consiga acompanhar o que está acontecendo à sua volta. Não utilize fones em ambientes muito barulhentos. Assim, você evita aumentar o volume excessivamente. Se você estiver, por exemplo, numa festa e você não está gostando da música ou da conversa das pessoas, não vai colocar o seu fone ali, porque senão você vai precisar aumentar muito o volume, porque o volume externo também já está muito alto. Então, você vai buscar um local que esteja mais silencioso e lá você consegue escutar a sua música, escutar o seu jogo, tá certo? Então, evite de usar o fone de ouvido em locais que já são barulhitos. Limite o tempo de uso de fone de ouvido, já que o som muito alto por muito tempo pode provocar problemas. Quanto maior o volume que você escuta, menor deve ser o tempo de exposição. Então, você quer escutar uma música muito alta? Escuta somente por um ou dois minutinhos e depois volta para um volume mais confortável, tá certo? Use protetores auriculares. Eles criam uma barreira acústica e evitam desgaste e perda auditiva. Pessoas que trabalham, gente, com construção, pessoas que trabalham no trânsito, pessoas que trabalham em fábrica, tá? Utilizam os protetores, tá? Então, pessoas que ficam por muito tempo envolvidos com um local com muito barulhento, utilizam os protetores, tá? Então, se vocês precisarem ir para um local onde o barulho é muito alto, é necessário, então, usar os protetores auriculares. Busque o silêncio pelo máximo de tempo possível, procurando descansar as suas orelhas com o período sem o uso de fones, tá? Então, utilizar o fone por menos tempo possível. Outra coisa muito importante, gente, é não utilizar o fone na rua, tá? Então, acontece de pessoas estarem andando na rua com o fone de ouvido, tá? Isso é muito preocupante, porque a pessoa não vai perceber se tem algum carro se aproximando, né? E ela vai estar muito distraída ali com o seu fone. Então, não utilizar também o fone de ouvido na rua, ok? Então, aprenderam essas dicas? Eu quero que vocês estejam craques nesse assunto, hein? Continuando. Poluição sonora. O que será isso? Gente, a poluição sonora é um excesso de ruídos em um determinado ambiente. Existem locais onde acontece a poluição sonora, como, por exemplo, no aeroporto, né? Então, são locais onde, por enquanto, é inevitável que aconteça o barulho, tá? Por isso que as pessoas que trabalham nesse ambiente sempre vão precisar usar a proteção, né? O auricular para não estar prejudicando a sua audição, tá? Existem outros tipos de poluição sonora, que é a poluição da cidade. Quem mora perto de avenida, perto de rodovias, percebe que o barulho dos carros é muito intenso, tá? Então, hoje, já existem algumas tecnologias que estão fazendo com que os carros e os ônibus sejam menos barulhentos. Mas isso não vai acontecer muito rápido. Vai demorar alguns anos para isso, de fato, acontecer. Então, por enquanto, gente, infelizmente, a gente convive em determinados locais com a poluição sonora, tá? Isso ao longo dos tempos, né? Ao longo dos anos, pode estar trazendo alguns problemas para a saúde dos nossos orelhas. A exposição à poluição sonora provoca vários problemas de saúde. Então, geralmente, pessoas que moram em locais onde o barulho é muito intenso, elas têm dificuldade principalmente para dormir, tá certo? Tem bastante dor de cabeça, bastante dor no ouvido, tá? Então, é importante cuidar que tem algumas proteções para evitar que, ao longo dos anos, a pessoa acabe perdendo parte da sua audição. Quando o ruído é muito intenso, pode causar tontura, enjoo e, com o passar do tempo, danos auditivos permanentes. O que significa isso, gente? Que nós, todos os nossos seres humanos, a gente tem uma capacidade de audição, tá? E pelo fato da pessoa escutar música muito alta ou conviver em locais que sejam com muito barulho, ela pode ter essa capacidade diminuída, tá? E isso acaba sendo um problema para ela conseguir conviver com as pessoas. Porque, por exemplo, eu estou falando num tom de voz, aonde eu acredito que todos vocês estão conseguindo me ouvir. Se alguém está assistindo a aula e está com algum problema de audição, ela vai ter dificuldade de começar a me escutar e ela vai precisar aumentar o volume da televisão. Porém, se a pessoa estiver comigo, né, numa aula, na sala de aula, não tem como aumentar o volume da televisão e também não tem como aumentar o volume da minha fala. Então, essa pessoa vai precisar buscar um médico e por ver se vai ser necessário usar alguns aparelhos de adaptação ali na audição da pessoa, tá certo? Então, gente, dentro da sala de aula acontece de ter muito barulho, tá? E isso prejudica a aprendizagem dos vários alunos, tá? Prejudica a aula da professora, prejudica a aprendizagem dos colegas e também causa irritação, né, pelo barulho constante. Então, para que todos aprendam de maneira segura, é importante sempre que tenha silêncio, tá? Então, o barulho externo, ele acaba prejudicando os colegas, tá certo? Então, sempre é importante para a aprendizagem que a gente tenha um ambiente livre, limpo, tranquilo, para a gente aprender cada vez mais, tá certo? Então, vamos à nossa primeira tarefa do dia, tá? Vamos investigar. Existe poluição sonora na rua onde você mora? Então, você percebe alguns barulhos, né, no decorrer do dia, barulhos muito intensos? E na sua escola? Tem barulho? Tem barulho de rodovia? Tem barulho de carro? Tá certo? Se a resposta for sim, quais são as principais fontes de poluição sonora da sua rua ou da sua escola? Da onde veio? Que barulho é esse? Por que ele é causado? O que você considera ser necessário fazer para combater a poluição sonora? Então, o que tem que ser feito para que não ocorra essa poluição sonora? A professora vai dar uns minutinhos para vocês copiarem essa atividade. A professora vai dar uns minutinhos para que não ocorra essa poluição sonora, né, no decorrer do dia, barulho, 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 né, no decorrer do dia. A professora vai dar uns minutinhos para que não ocorra essa poluição sonora. E aí, pessoal, conseguiram copiar? Se não deu tempo, depois vocês conseguem terminar, tá certo? Essa é a primeira tarefa. Agora vamos para a segunda tarefa. Observem ali, gente, que tem uma imagem de uma pessoa com um carro de som perto de uma escola. E tá todo mundo bastante irritado, né, com o barulho que ele está causando. Então, vocês vão produzir um cartaz sobre os danos causados pela poluição sonora, tá certo? Então, vocês podem conversar com os pais de vocês, com os avós, com os vizinhos e perguntar algumas dicas de como que a gente pode, né, evitar esses danos causados pela poluição sonora, tá certo? Então, a professora vai dar mais um minutinho para vocês copiarem a tarefa número 2. E aí, pessoal, vamos lá. Conseguiram copiar? Deixa lá anotadinho no caderno de vocês. Eu quero que vocês façam um desenho bem bonito, um desenho bem colorido, tá certo? Continuando, gente. Deficiência auditiva. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar essa palavra? Você conhece alguém que tem algum problema de audição? Então, a deficiência auditiva é a perda da quantidade ou da qualidade auditiva, tá? Tem pessoas que têm uma dificuldade de escutar determinados sons e tem pessoas que não escutam nada, tá certo? Então, essas pessoas a gente chama de deficiente auditivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tem mais de 15 milhões de brasileiros com deficiência auditiva. Bastante gente, né? Você conhece alguém que tem algum problema de audição? Você já viu alguma pessoa com deficiência de audição? Ou que tem alguma perda auditiva que utilize algum aparelho de audição? Conhece alguém? Felizmente, a ciência está em constante busca de novas tecnologias para melhorar a vida dessas pessoas. Olha que interessante. Então, sempre existem alguns estudos, né? Onde eles buscam certas tecnologias, onde vai ajudar a vida dessas pessoas, a melhorar a vida dessas pessoas. Outra coisa muito importante, gente. Por muitos anos, chamavam as pessoas de surdo-mudo. E essa palavra está errada. Porque a pessoa, quando ela é surda, ela não é muda. Ela é capaz de falar, tá certo? Ela vai ter uma certa dificuldade de conseguir se comunicar, mas ela é capaz de falar sim, tá certo? Então, a gente não usa mais a palavra surdo-mudo. A gente chama a pessoa apenas de deficiente auditivo, certo? Para se comunicar, deficiente auditivo pode utilizar a língua brasileira de sinais, também chamada de libras. Vocês já devem ter observado em alguns programas de televisão, onde tem pessoas se comunicando através das libras. Isso facilita para as pessoas que têm perda de audição. Então, aqui, gente, eu vou passar um vídeo para vocês, onde mostra como funciona a comunicação dessas pessoas. Como que essas pessoas que têm essa perda de audição conseguem passar pelos seus dias? Como que elas conseguem receber uma visita? E quanto a tecnologia está ajudando essas pessoas? Oi, tudo bem? Vocês sabem como a tecnologia entra na rotina de uma família surda? Por exemplo, quando um amigo visita um ouvinte, ele toca a campainha e o ouvinte atende. Mas como é que um surdo faz quando alguém toca? Um ouvinte acorda com o ruído do despertador. Vai lá e desliga. E como o surdo acorda? Quando o bebê está chorando, um ouvinte corre até ele para atendê-lo. E o surdo, como faz? Vocês imaginam? Para mostrar como os surdos resolvem essas questões, vou levar vocês até a casa de um deles. Vamos lá? E aí E aí Amém. 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 Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Entra. Eu queria que você explicasse, em termos de tecnologia, como é a rotina na casa de uma família de surdos. Por exemplo, como funciona a campainha. Vocês ouvem algo? Não, somos surdos. Instalamos luzes que avisam. Luzes do corredor, na cozinha, banheiro, quartos, salas. Em todos os cômodos tem luz. Lá embaixo, na portaria, quando entrei, avisei que ia visitar alguém. Ele disse, tudo bem. E foi fácil entrar. Como funciona? Eu instalei uma câmera. E o porteiro já sabe. Quando alguém chega, ele toca pra cá e a câmera me mostra. A câmera me mostrou. E eu vi que o Renato estava aqui. Ele entrou. Eu estava no quarto e... Viu? Acendeu. Ah, é legal. Oi. Oi. Olha o papai. Oi. Oi. Tudo bem? Esta é a minha esposa. Oi. E tem algo mais relacionado à tecnologia aqui dentro? Tem. Olha aqui. Isso aqui é uma câmera. Quando meu filho está sozinho comendo aqui e minha esposa está cozinhando, ela consegue ver se ele está bem ou se está chorando. Dá pra ela ir até lá. A câmera facilita. Muito legal. Nós temos outra câmera igual no quarto do bebê. Quer ver? Vocês têm? Vamos. Olha aqui. Lembra da câmera na sala? Lembra. Esta é igual àquela. A gente vê aqui. Legal. Ela grava. E tem este aparelho aqui. Fica com o bebê. Dorme junto com ele. Este aqui fica comigo ou com minha esposa aqui perto. Quando o bebê acorda chorando, ele vibra. O som sai daqui. Sim, sim. Sai daqui. Mas ele também vibra. Aí ela vem ver como ele está. Às vezes o aparelho nos engana. Ele vibra. Vem ver. Mas é o barulho da rua. Para não termos sustos, dormimos junto com este monitor. Quando este aqui treme, ligamos o monitor e vemos. Ah, ele está dormindo. Desligamos. Dormimos. E vibra de novo. Ah, ele está chorando. Vamos lá. Isso nos ajuda. Muito legal. É mesmo. Mas, normalmente, como você acorda para ir trabalhar? Como você desperta? Ah, vamos lá ver. Eu uso isso, o celular. Como despertador. Eu sempre coloco aqui. Mas aí... Por quê? Muita gente está acostumada a botar debaixo do travesseiro, mas é perigoso. Pode, de repente, pegar fogo, nos queimar... Tem razão. Eu coloco aqui para diminuir o risco. Como isso funciona? A madeira da cabeceira está aqui. Encosta o celular e, quando ele vibra, a cama treme. E eu sinto. Legal. Tem algum outro equipamento? Tem. Lá na cozinha. Temos a luz para o exaustor. Eu vou te mostrar. Vamos, gente. Aqui está. Este é o exaustor. Uma luz acende quando ele está ligado. É. Acendeu. Minha esposa cozinha e, antes de sair, não tem como esquecer. Ela vê que a luz está acesa. Vê e desliga. Legal. Muito bom. Muito obrigado. Toda a nossa equipe agradece muito. Adoramos conhecer você e sua casa. Boa sorte. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Viu como a vida dos surdos fica bem mais fácil com a ajuda da tecnologia? Tchau. visual é muito importante para os surdos. E graças a esses aparelhos, nossa rotina melhorou muito. Isso é acessibilidade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até breve. Tchau! Tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Você viu como a tecnologia está ajudando as pessoas que têm problema de audição? Muito legal, né? E você gostou, professora Santina? Eu gostei demais, não é? Quanta coisa nós aprendemos nessa aula de hoje, não é verdade? Mas, professora Fran, nós estamos chegando ao final da nossa aula, mas na próxima aula nós traremos mais ciências para vocês, combinados? Então, tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau!